E aí família, hoje eu só vou falar para você duas palavras, ketchup caseiro, então menos papo e mais ação. Para começar essa receita, eu vou colocar aqui extrato de tomate dentro do liquidificador. A mesma latinha do extrato de tomate, você vai colocar meia lata. De vinagre, aqui eu estou usando vinagre de vinho branco, um dente de alho, molhinho de pimenta, não vai usar pimenta concentrada, molhinho de pimenta. Moleque, em breve, molho de pimenta, sabor sandubinsano, aguarde aí 2017 que a gente vem com tudo, moleque. Mostarda, eu estou usando mostarda de mel, que esse é um toque totalmente diferente. E eu vou entrar aqui com açúcar, eu vou colocar aqui, ó, três colheres de açúcar, não é colher de mãe, hein? Três colheres rasas de açúcar, uma pitadinha de sal, coloca pouco sal, a gente bate, aí você experimenta, se precisar, aí você corrige o sal. Eu vou deixar batendo aqui uns 15 a 30 segundos. Mano, abriu a pré-venda das camisetas do Sandubinsano, o link está aqui no card e na descrição. Corre, corre, mas corre muito, que são poucas unidades, já está acabando, moleque. Então, vai ficar sem? Mano, compra agora, moleque, aproveita o décimo terceiro, hein? Eu estou usando aqui, para variar, nosso patinho com contrafilé, pé de poçogueiro moer duas vezes. E eu vou, olha só, do tamanho da palma da mão, uma bolinha, e aqui a gente vai moldar no nosso aro. Eu estou fazendo um hamburguinho bem fininho, cara, porque eu quero hoje que você sinta o gosto desse ketchup, cara. Receita de família, receita de família não. Então, essa daqui foi a primeira receita, cara, que eu, quando comecei a minha paixão por hambúrguer, foi a primeira coisa que eu desenvolvi logo que eu saí da faculdade. Agora, moleque, aqui você coloca o que você quiser, eu só vou colocar uma fatia de queijo prato, tostar esse pãozinho na manteiga, velho. Ih, mais nada, irmão. Então, bora lá, que é sem papo, é papo reto, porque agora é na pornografia. Ai, Lec, espero que vocês tenham gostado. Então, não esquece, moleque, está aí na descrição do vídeo, entra na lojinha, compra a nossa camiseta e eu fui, moleque.